E amanhã começa a decisão do NBB, a Liga Nacional Masculina de Basquete, com duelo paulista ao vivo, aqui na TV Cultura. De um lado, o Sesi Franca, atual campeão do Novo Basquete Brasil, e que nesta temporada fez a melhor campanha na história da fase de classificação do NBB, vencendo todos os 38 jogos. Do outro, o São Paulo, que eliminou o favorito Flamengo na semifinal e vai disputar a decisão pela segunda vez. O primeiro jogo será neste sábado em Franca, considerada a capital do basquete brasileiro, pela tradição de conquistas da equipe. E pode esperar o Ginásio Pedrocão lotado, com a torcida da casa empurrando os francanos. Os ingressos de arquibancada já estão esgotados. A decisão será em melhor de cinco jogos. Os dois seguintes serão na capital. A decisão do NBB entre Franca e São Paulo, você confere ao vivo amanhã, a partir das três da tarde, aqui na TV Cultura.